Música de introdução Eu posso estar passando de nível aí pro nível 40 Que eu acho que eu pego um 6 6 ou 7k, mano, de FC Porque vai liberar aquela Essas pedras aqui, ó Essas pedras aqui dá bastante FC, mano Mas de boa, né Mano, acho que essa conta aqui vai pegar bastante FC No nível baixo Aí se vocês quiserem, eu posso estar passando De nível aí, pro nível 40 E uma parte de coisa aqui que eu vou fazer Também posso dar avanço 1 E se Se der tudo certo, eu tento avanço 2 E também tem essas frutinhas aqui Se vocês quiserem, eu posso estar abrindo aí Porque aqui vai vir bastante prêmio, hein, mano Mas beleza, galera Hoje eu vou Hoje o assunto de hoje eu vou Em umas batalhas aí Espero que vocês gostem E bora ver já O primeiro adversário aí Bora ver se tem pessoa, né Mas se não tiver pessoa, bora ir na procura Bora ir na procura E sacanóis Vamos esperar aí o primeiro adversário Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau It's in the stories that we say Like someone's waiting to be told The act encompasses the blame Watch the scenes we live Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.